Vamos à música, vamos ouvir o Pedro Essa. Pedro! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E os franco-atiradores. Olá, bom dia, Pedro. Olá, tudo bem? Ótimo. Como é que é possível montar nem bem disposto numa vila como esta, não é? É um espetáculo. Bem, isso é que foi um trajeto. É a minha primeira vez aqui na Nazaré e devo dizer que... Ora bem, há sempre uma primeira vez na Nazaré. É uma alta banda que tu tens aqui. É uma alta banda, sim, senhora. Porque este foi um trajeto também longo para chegar a esta qualidade, não é? Sim, foram sete anos de trabalho. Tivemos muitas batalhas a vencer, mas correu bem. Tem corrido bem. Estamos a promover o álbum agora, continuamos nesta promoção. E tem corrido ótimo. Ora bem. O trabalho feito ao longo de noites e noites e noites, e falo com alguma experiência de cantar em bares, cantar horas e horas e horas, dá para que quando se faz um CD, quando se grava um disco, a gente saiba que músicos que quer, que influências musicais é que já bebeu. Notam-se aqui várias influências musicais neste trabalho. Sem dúvida, sem dúvida. Funky, o balanço algo brasileiro. Com certeza. Há uma fusão. Quem organiza toda esta história? Quem tem organizado isto tudo, tem sido principalmente eu, e este rapaz que está atrás de mim, o Israel Sistinho. Foi aquele. Exatamente. Agora uma salva de palmas aqui. Oh Pedro, aproveita e apresenta o resto da banda que te acompanha. Exatamente, vou aproveitar. Vamos começar pelas senhoras, claro. Ladies first, para o clima, claro. Naquele saxofone, Susana. Um aplauso para a Susana. Do alto. Segundo saxofone, Tori Melkild. Tenor. Aqui na guitarra, Miro do Carmo. Sim senhora. Na bateria está. Temos aqui o Roger no baixo. Ora, pois claro. E o António nas teclas. Muito bem, e na voz o Pedro Uessa. Muito obrigada e até já. Obrigado eu. Obrigado, obrigado. Bons espetáculos. Bom dia. Entretanto, seguimos com música. Pedro Uessa e os francotiradores. Não. Obrigado. E eu estou tão só E eu estou tão só Eu sei que estou só, mas é como diz o ditado Adestado, que mal acompanhado Quero mais liberdade em minha vida Quero asas para voar, quero esquecer a despedida Que ela passa a vida, passa a voar A nossa rata foi feita para batalhar Evoluir e tentar manter a calma Conseguir melhorar a nossa alma É vencer a velha luta contra o mal Levo-lhe o seu sobreviver ao desigual E a vida acaba e ninguém sabe o que é morrer Todos temos uma ideia, mas ninguém o quer saber É o início de outro ciclo para mim Felizmente o outro já chegou ao fim Sufri, jurei, mas tudo já passou Agora já estou noutra, outra vida começou É o início de outro ciclo para mim Felizmente o outro já chegou ao fim Sufri, jurei, mas tudo já passou Agora já estou noutra, outra vida começou Eu já estou noutra, esqueci o meu passado Passei uma borracha, já está tudo apagado Quero mais a pensar no meu futuro Deixar de lado o meu lado obscuro Aprendi que esta vida é muito dura Aprendi que a vida dela aprendi em boa altura Viajei por mundos de diferenças Aprendi a ter as minhas próprias crenças Aprendi de legal sem muita pressa Mas eu penso por minha própria cabeça Sendo melhor um próximo futuro Em direção à luz e bem longe do escuro Ao início de outro ciclo para mim Felizmente o outro já chegou ao fim Sufri, jurei, mas tudo já passou Agora já estou noutra, outra vida começou Ao início de outro ciclo para mim Felizmente o outro já chegou ao fim Sufri, jurei, mas tudo já passou Agora já estou noutra, outra vida começou É o início de outro ciclo para mim Felizmente o outro já chegou ao fim Sufri, jurei, mas tudo já passou Agora já estou noutra, outra vida começou É o início de outro ciclo para mim Felizmente o outro já chegou ao fim Sufri, jurei, mas tudo já passou Agora já estou noutra, outra vida começou É o início de outro ciclo para mim Felizmente o outro já chegou ao fim Sufri, jurei, mas tudo já passou Agora já estou noutra, outra vida começou É o início de outro ciclo para mim Felizmente o outro já chegou ao fim Sufri, jurei, mas tudo já passou Agora já estou noutra, outra vida começou Vai ser muito difícil.